Música Alô, alô, melhores momentos do Rock in Rio e atenção rapaziada do Heavy Metal que vem aí o Whitesake Foi o primeiro grupo de rock pesado a se apresentar no Rock in Rio na primeira noite e abafou, se deu muito bem E o rock que eles apresentam é dos melhores do gênero, é um grupo que se originou do Deep Purple, um grupo inglês de rock pesado da década de 70, da antiga portanto E o grupo foi se desenvolvendo ao longo desse tempo e incorporando a sua música elementos de rhythm and blues, tem até melodia E quando eu digo a você assim, vamos aumentar o volume da TV que vem aí um rock pesado, é isso Porque esse tipo de música, Heavy Metal, tem que ser ouvido muito alto Porque é uma música que se baseia muito mais na pulsação, no ritmo, no barulho, do que propriamente na linha melódica ou nas letras Combinado? Então vamos lá com os melhores momentos do Whitesake O popular Cobra Branca, nota do tradutor, rock também é cultura No Rock in Rio, White Trace Who knows where the cold room blows I ask my friends but nobody knows Who am I to believe in love Oh, 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 oh Não é tão estranho Oh, não é estranho Que você está me gnome Eu estava ficando Além de me sentir I sentia um leve Sona Eu realmente estava Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí